Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Proqualis, o Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje o nosso tema é Segurança Transfusional, a Administração Segura de Sangue e Componentes e o nosso palestrante convidado é Luís Amorim, médico hematologista e hemoterapeuta, diretor geral do Hemorio. Em nome da equipe do Proqualis, Luís, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco nessa tarde, discutindo um tema tão relevante para a saúde pública como a segurança da transfusão de sangue. Obrigado, Lourdes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite seu e do Proqualis para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui na Pio Cruz e é um prazer redobrado falar sobre esse tema, que é um tema realmente, acho, muito importante e que tem tudo a ver com a segurança do paciente, tem tudo a ver com a segurança do tratamento das pessoas que precisam do serviço de saúde no Brasil e no mundo. Então, na verdade, a primeira definição, e o título desse webinar é Segurança Transfusional, Administração Segura de Sangue e Componentes, a primeira pergunta é o que seria uma administração de sangue seguro? Qual seria essa definição? Talvez a gente pudesse usar essa definição que seria o uso do sangue certo para o paciente certo na hora certa. Mas, na verdade, essa é uma definição incompleta, porque você pode transfundir o sangue certo para o paciente certo na hora certa e, ainda assim, você pode ter complicações, as mais variadas, relacionadas a essa transfusão, desde erros humanos até mesmo transmissão de doenças infecciosas, enfim, uma série de problemas. Então, é preciso transfundir o sangue certo, o paciente certo na hora certa e é preciso ter também todos os cuidados para que esse sangue não cause complicação e cause, ao contrário, benefício, que é o que se espera de qualquer terapeuta. Então, quais são os riscos ligados à administração de sangue? A gente tem uma lista aqui, diria, não exaustiva, por exemplo, reações transfusionais, sejam elas imediatas e tardias, transmissão de doenças infecciosas, transfusão desnecessária, esse é um risco claro relacionado à hemoterapia, transfusão de sangue, como também é um risco e é um problema a subtransfusão ou atraso na transfusão de sangue de um paciente que precisa daquele sangue com urgência, por exemplo, ou então um hemocomponente que não tem a qualidade ou especificação exigida, ou que não sofreu a manipulação adequada que ele deveria sofrer, ou ainda cuja instalação da transfusão não foi feita do modo correto. Então, uma série de riscos ligados à administração de sangue, de novo, uma lista não exaustiva. Começando com as reações transfusionais, aí é claramente uma situação em que você pode transfundir o sangue certo para o paciente certo na hora certa e ainda assim o paciente pode e muitas vezes, infelizmente, tem reações transfusionais, muitas evitáveis, outras não evitáveis ou que surgem sem que a gente pudesse prever. Então, há uma lista de reações e hoje a Anvisa tem um marco chamado marco conceitual de imovigilância que está disponível na internet, está disponível em versão impressa, qualquer pessoa pode acessar e esse marco tem as definições das reações transfusionais, é uma definição clássica, não é muito diferente das definições que outros países adotam e aqui nesse quadro a gente pode ver quais são essas definições. reação febril não hemolítica, reação alérgica, contaminação bacteriana, reação hemolítica aguda imunológica, que geralmente é por incompatibilidade da BO, que talvez a mais temível das complicações da transfusão, trale, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, reação hemolítica aguda não imune, enfim, uma série de reações que estão listadas aqui nesse quadro e eu marquei propositalmente em vermelho a transmissão de doenças infecciosas, que a Anvisa classifica como reação, que eu acho que não é uma reação, é assim uma complicação, mas não uma reação da transfusão, é uma complicação tardia, quase sempre, e que a gente não dá para enquadrar, na minha opinião, mas na opinião da Anvisa dá e vale o que a Anvisa decide, é como uma reação transfusional. A Anvisa também, e aí que de novo também em consonância com a maior parte dos guidelines, das diretrizes de todos os países do mundo, divide as reações de acordo com a sua gravidade, em leve, moderada, grave e óbito. Grau 1 são as reações leves, grau 2 reações moderadas, aí você tem a definição de cada uma dessas reações, grau 3 são as reações graves, que trazem ameaça à vida, em consequência da reação, mas que não levou ao óbito, e que é exigida uma intervenção médica para evitar a morte. E grau 4, que é o mais grave de todos, é o óbito atribuído à transfusão, que é o grande temor de todo mundo que trabalha com hemoterapia. A gente quer tratar os pacientes, fazê-los melhorar, e não que eles morram por causa da transfusão. E é para isso que a gente trabalha, para evitar essa complicação. Bem, a Anvisa também tem os relatórios anuais de hemovigilância, e o último relatório foi publicado em 2015 e 2016, mas relativo a 2014, é o último período que a gente tem um dado consolidado, e a gente tem uma frequência absoluta de notificações de reações transfusionais. Então, se a gente olha esse gráfico, essa figura, a gente vê claramente que começou em 2002, com um número muito, muito pequeno de reações transfusionais, relatadas, 176, e aos poucos foi aumentando até chegar em 2014 a 11.247 relatos, notificações de reação transfusionais. É um número bom ou é um número baixo? É difícil dizer. Claramente, é um problema nesse dado, e é um problema não é da Anvisa, porque é um dado realmente que o Brasil ainda não dispõe, que é o denominador. Ok, 11.242 reações em quantas transfusões? E isso a gente tem dificuldade de responder com as informações oficiais. A Anvisa até faz uma estimativa, mas é uma estimativa que não por culpa da Anvisa, não é das mais, digamos, precisas. Qual é a frequência de serviços de saúde que notificam reações? Infelizmente, muito baixa. Se a gente olhar aqui hoje, em 2014, 887 serviços, hospitais, notificaram reações transfusionais. Isso representa, se a gente considerar que tem no Brasil 6.400 hospitais de leitos agudos, estamos excluindo psiquiatria, em que os pacientes não são transfundidos, isso representa um número muito pequeno, 14% apenas dos pacientes, dos hospitais que transfundem pacientes, relatam, notificam seus efeitos adversos. É muito pouco. Então, certamente, esse número que vem melhorando, como a gente já mostrou, que saiu de 176 no ano para 11 mil, certamente ainda está um número muito baixo, certamente há muito mais reações que não são notificadas, e quando a gente não notifica, a gente não consegue intervir, não consegue melhorar. Então, isso é um problema, de fato, que está sendo trabalhado, o resultado tem vindo, mas são resultados lentos, e não acontecem com a velocidade que a gente esperava. Essa tabela, que eu não vou me deter muito nela, mas aqui, nessa tabela, tem também, de novo, no relatório de removigilância da Anvisa, as principais complicações, o número bruto de reações por ano. Desde 2007 até 2014, e a gente pode ver que, desde então, e se mantém assim, a reação mais comum são as reações febris não hemolíticas, seguidas das reações alérgicas. O que também, de novo, está mais ou menos em consonância com o que se vê em toda parte do mundo. E, nessa tabela, a gente vê notificação de óbito, eu acho que é uma coisa muito importante, a transfusão, infelizmente, também mata, salva vidas, mas também pode tirar vidas. Então, aqui, a gente vê as notificações de óbitos relacionados à transfusão, de acordo com as informações que a Anvisa recebe. Então, em 2007, apenas 4, em 2008, 7, e em 2014, 26 relatos de mortes atribuíveis à transfusão. A gente pode perguntar, não, o Brasil está piorando. O Brasil, certamente, não está piorando, certamente, está melhorando. O que está melhorando também é o número de hospitais que notificam, que passaram de um pequeno punhado para 887. Ainda é um número baixo de notificadores, mas é por isso que o número de mortes tem aumentado. A gente não pode dizer e não deve dizer que está piorando a segurança transfusão no Brasil. Não está piorando, certamente. Tem melhorado. E parte dessa melhora também inclui a melhora na notificação. E aqui são as reações mais graves, chamadas, definidas pela Anvisa como evento sentinela. E a gente vê que óbito, tivemos 98 entre 2007 e 2014. Contaminação bacteriana, que é certamente um evento sentinela. 97 notificações. Reações hemolíticas agudas imunológicas, que são quase sempre as incompatibilidades a BO. Tivemos 206. Doenças transmissíveis, 60. É o número que vem caindo. Se a gente olhar nessa tabela, em 2014, nenhum caso foi relatado de doença transmissível pelo sangue. Certamente há casos de doença transmissível. A gente vai ver depois. Não há como hoje, à luz dos conhecimentos atual, da tecnologia atual, garantir que nenhum sangue vai transmitir doença. Vai transmitir. Felizmente, isso é muito raro, como a gente pode ver aqui. E trale, que é uma complicação muito grave da transfusão, que é o edema gordo pulmonar, não relacionado a problemas cardíacos. Um relato de 346 casos ao longo desses anos, de 2007 até 2014. E aqui é importante, também é uma tabela longa e não vou me deter nela, mas queria me fixar só nesse ponto do segundo gráfico, que é a coluna que está em azul. Essa coluna em azul tem a atual média de reação transfusional notificada por ano de ocorrência por unidade da federação. E no Brasil, a média, essa coluna em azul, são 2,8 reações transfusionais por mil transfusões. Ou seja, 0,28%. Esse número é alto ou é baixo? Esse número está em desacordo com o que se vê em outros países, que têm serviços de imovigilância mais antigos e, diria, mais eficazes, até porque são mais antigos. Vamos ver se esse número é compatível com a realidade mundial ou não. Essa aqui é a taxa de notificação por componente. E aqui, basicamente igual, em 2014, a taxa de reação por hemácia e por plaqueta também está mais ou menos igual ao restante do mundo. Bom, então, eu perguntei se esse número do Brasil está bom, se está ruim, está diferente, não está diferente, é um número realista, é um número otimista ou é um número pessimista? Bom, vamos olhar a França aqui, que tem o primeiro sistema de imovigilância do mundo, que foi colocado em 93, em 1993, e que em 94 emitiu seu primeiro relatório. Então, a gente vê aqui que em 94, a França tinha 3,2 reações transfusionais para cada mil produtos transfundidos, mais ou menos igual ao que o Brasil tem hoje, que é 2,8 por produtos transfundidos. Então, a gente podia dizer que está bom, está compatível com o sistema de imovigilância da França, que é obrigatório, que é um sistema muito, muito caro. Todos os hospitais franceses têm o chamado correspondente de imovigilância, que é um médico cuja única função é tomar conta das reações transfusionais, notificar, avaliar, detectar, etc. Então, é um sistema que tem um custo alto. No entanto, se a gente olha, mas isso aqui, lembrem, foi entre 94 e 2002. Se a gente olha anos mais recentes, esse número é muito diferente. Ele sai de 3,8 por mil para 1,46%. Então, será que a França também piorou? Não, certamente a França não piorou. O que melhorou foi a capacidade de detectar eventos adversos. Ou seja, os eventos adversos existem. A gente precisa ter a capacidade, ter a organização para detectá-los, porque só detectando a gente vai conseguir propor intervenções para reduzi-los. Aqui são os tipos de eventos adversos mais frequentes na França, são mais ou menos semelhantes aos do Brasil. Coloquei isso aqui só como curiosidade, mas, na verdade, são muito semelhantes aos do Brasil. Reação febrino-hemolítica, reação alérgica, etc. E em relação às reações alérgicas, eu queria colocar isso aqui entre 2010 e 2015. Vocês podem ver que houve alguma diminuição entre 2010 e 2011, e depois esse número está mais ou menos estável. Isso acontece no mundo inteiro. É muito difícil prevenir reação alérgica, a não ser naqueles pacientes que já tiveram alguma reação alérgica. Aí você tem como prevenir reações alérgicas subsequentes, secundárias. Na primeira reação alérgica, ela surge sem nenhum tipo de... sem que a gente possa fazer nenhuma previsão quanto à sua ocorrência. Então, por isso que nem os franceses, nem os americanos, nem os ingleses conseguem reduzir de maneira importante a reação alérgica. Algumas intervenções têm algum sucesso. Não deixar doar doadores que têm uma história de alergia, ou que estão... de alergia grave, ou que estão alérgicos naquele momento, ou que tomam remédios para alergias. Enfim, mas eficácia relativamente baixa. Isso serve também para o Brasil. É mais ou menos estável e serve para o Hemorrio, que é o hospital, o serviço de hemoterapia em que eu trabalho, em que a incidência de reação alérgica tem sido mais ou menos constante ao longo dos últimos anos. O que a gente reduz e reduziu muito, sim, são as reações alérgicas subsequentes. Ou seja, quem já teve uma, sim. Na próxima, a gente consegue prevenir. Bom, e um quadro que eu reputo interessante em relação à minha vigilância francesa, é um quadro que mostra as reações transfusionais graves, grau 3, e as mortes, que são grau 4, também como no Brasil, morte os franceses consideram como grau 4. Então, vejam que no ano de 2015, os franceses tiveram 114 reações graves, sem morte, e 10 mortes atribuídas à transfusão. Então, a grande maioria das reações transfusionais, felizmente, são reações leves. Grau 1, a imensa maioria é grau 1, 91,8%. Depois, a diferença do grau 1 para o grau 2 já é muito, muito grande, de 92, praticamente, para 6,2%. Mas, mesmo na França, mesmo em todos os países do mundo, não é só na França, há morte e há complicações graves relacionadas à transfusão. Isso aqui é um relatório do SHOT, com o sistema de emo-vigilância britânico, inglês, na verdade, que é um sistema de excelente qualidade, com relatórios muito, muito, que estão disponíveis na internet, aliás, e que são relatórios de muito bom nível, com um grau de detalhamento impressionante, tanto da análise das reações, quanto das ações que eles propõem e que implementam ano a ano para tentar diminuir as reações. De novo, não tem muita diferença reações frebris não hemolíticas, etc. O que tem aqui de diferente é que eles pegaram muitas reações relacionadas ao uso da imunoglobulina anti-D, que não é propriamente um componente sanguíneo, em um derivado, que está um pouco fora, então, do escopo da nossa discussão de hoje. E o Canadá, que é considerado também um sistema de emo-vigilância top, são os três sistemas top, o SHOT, britânico, o sistema do EMA-Quebec, do Canadá, que é o Canadá francês, e o sistema francês, da França. no Canadá, eles têm uma prevalência ou uma incidência, desculpem, de reação transfusional, que é de 1 para cada 122 transfusões. Então, 1 para 122 é um nível relativamente alto de reações, e o sistema do Canadá é um sistema extraordinariamente bom de emo-vigilância. E, apesar disso, eles têm esse nível de essa incidência de reação transfusional. Então, se a gente comparar, para responder a minha pergunta, se a gente comparar, o SHOT não tem muito dado sobre a... porque eles não cobrem o país inteiro, é totalmente voluntário, ao contrário do sistema canadense e francês, em que é mandatória a notificação das reações adversas. Se a gente comparar o Brasil com a França com o Canadá, então vamos ver que no Brasil a gente tem 2,8 reações notificadas para cada 1.000 transfusões. Temos problema em definir essas 1.000 transfusões, eu já disse, não é um dado muito preciso. Em relação à França, eles têm 14,6 por 1.000 pacientes transfundidos. E, em relação ao Canadá, eles têm 1 para cada 122. Então, tanto a França quanto o Canadá têm muito mais reações do que o Brasil. De novo, nós não estamos melhores que eles, infelizmente. Nós estamos relatando menos do que eles. Quando a gente relata menos, insisto nesse ponto, a gente consegue intervir menos e com menos eficiência. Quais seriam as estratégias possíveis para diminuir a incidência de reações transfusionais? Tem várias. Listei algumas aqui, de novo, uma lista que não é exaustiva. Por exemplo, filtração de leucócitos. Por exemplo, prontuários transfusionais. Isso não é opcional. Filtração de leucócitos não é obrigatória no Brasil, exceto em determinadas situações. Seria o ideal que a gente pudesse transfundir todo mundo com um filtro de leucócitos. Custaria muito caro para o SUS. Mesmo países como os Estados Unidos não adotam essa estratégia. Outros países, como a França, adotam. Espanha, adotam isso. Estados Unidos, não adotam. Seria reduzir, sem dúvida, a reação transfusional. Vou mostrar depois o dado do Hemorrio, que vocês vão poder ver isso. Mas os prontuários transfusionais, sejam eles informatizados, que é o ideal, sejam eles escritos, são indispensáveis para qualquer serviço de hemoterapia que transfunda o paciente. Tem que ter prontuário transfusional para o paciente e tem que ter protocolo transfusional. Cada paciente transfundido, você tem que estabelecer um protocolo. Que tipo de sangue esse paciente vai receber? Vai receber sangue filtrado, lavado, irradiado, leucorreduzido, vai ter que tomar remédio para reação alérgica, etc. Então, isso tem que estar, isso faz parte do sistema da qualidade e você diminui muito a incidência de reações transfusionais. Sangue fenotipado, que já é um tipo de protocolo para paciente polipransfundido. Os programas de hemovigilância não são opcionais, eles são obrigatórios. Todo mundo que transfunde, todo hospital que transfunde, tem que ter um programa de hemovigilância. O uso de plasma exclusivamente em doadores masculinos, isso no mundo inteiro reduziu, e no Brasil também, reduziu a incidência do edema pulmonar não cardiogênico associado à transfusão, chamado de trale. Então, há muitas estratégias. Algumas custam caro, por exemplo, filtração de leucócitos não é barato se a gente for usar universalmente. Mas, ter um prontuário transfusional, ter um protocolo transfusional, usar plasma apenas em doadores masculinos, tem um custo muito baixo, com eficiência bastante boa. Então, só para mostrar aqui, isso é um prontuário, um protocolo transfusional, desculpa, um prontuário transfusional do hemorrio. Então, a gente digita o prontuário do paciente, vocês podem ver ali a matrícula do paciente, e aparece o nome, todos os dados. Veja que eu não consigo fazer nada, porque esse paciente aqui, em particular, tem uma história de reação transfusional. Então, nessa tela, eu não consigo mexer em nada se eu não clicar no OK, e aí vai aparecer qual a reação, qual foi a data, quais foram as reações, o que nos permite planejar o que vai ser feito para esse paciente, para as próximas transfusões. E, além disso, a gente não transfunde ninguém no hemorrio, é obrigatório, sem que o paciente tenha um protocolo. Qualquer paciente, seja um paciente novo, esse era um paciente já antigo, mas um paciente novo, se ele vai ser transfundido, o sangue só é liberado se o médico lançar o protocolo. Aqui vocês podem ver que o protocolo é sangue deslococitado terapêutico, porque ele já teve reação transfusional prévia, reação febril, e aí a gente transfunde sangue filtrado para ele, para evitar que ele tenha novas reações. Quando a gente chama profilática, que ele nunca teve reação, e a gente faz para prevenir a reação febril, não hemolítica, que a gente consegue prevenir facilmente quando a gente filtra o sangue. E, claro, ali o nome do paciente e o nome do médico que lançam o plantuário, estão barrados, mas ficam acessíveis para todo mundo que é do EMORI. Então, a gente não transfunde ninguém sem isso. Bom, aí eu sei que tem muita gente que fala, mas isso é muito caro. Não é muito caro. O sistema de informática hoje não tem esse custo tão alto. Qualquer serviço, na minha opinião, é um investimento que qualquer serviço de hemoterapia, seja ele grande porte, médio porte, ou de pequeno porte, por exemplo, uma agência transfusional nos hospitais, tem que ter um sistema de informática. E, sobretudo, eu diria, as agências transfusionais, que é onde acontece a maior parte dos problemas relacionados à transfusão. Não é no democentro, não é no serviço que coletam, é nos serviços que transfundem, onde, em geral, não tem médico. Quando tem médico, ele não trabalha em tempo integral, ele passa lá alguns dias, ele tem uma carga horária que nunca é 40 horas, nunca tem mais de um médico, é muito raro, só se for um BIB hospital. Então, é lá que acontecem os problemas e é lá que a gente precisa, mais do que em outro lugar, ter um software. Não teve o software, tudo bem, você faz na mão. Tudo isso que está aqui, você pode fazer em uma ficha, até em uma ficha Kardex, que é uma coisa quase diluviana, de tão antigo, mas que é fácil de ser feita. Só para mostrar, por exemplo, a intervenção que foi feita a partir do momento que os ingleses, foram os ingleses, foram eles, começaram a ver tralhe muito mais do que todo mundo esperava. Todo mundo dizia, mas tralhe é uma complicação muito rara, muito rara. Os ingleses começaram a ver tralhe um ano, o outro ano aumentava, o outro ano aumentava, e aí todo mundo se deu conta que estavam acontecendo muitos tralhes que a gente não pegava. E aí todo mundo passou a ficar muito mais atento, e hoje o Brasil já notifica um número grande de casos. E aí foram feitas as intervenções, no resto do mundo e no Brasil. A gente não transfunde mais plasma de doadores femininos, só de doadores masculinos, porque doadoras do sexo feminino geralmente tiveram gestação e fazem um anticorpo, chamado anticorpo anti-HLA, que é a principal causa do tralhe. Então uma série de intervenções foi sendo proposta, e com isso a frequência do tralhe caiu drasticamente em todos os lugares que adotaram, e o Brasil está entre esses lugares. Se a gente olhar lá naquela tabela das reações do Brasil, o tralhe nem está diminuindo tanto, porque as pessoas estão relatando mais. Por exemplo, filtração, eu falei de filtração de leucose no hemorrio, onde a gente basicamente lida com pacientes politransfundidos, pacientes que tomam muitas transfusões ao longo da vida, a gente adotou em 2006 a desleucocitação universal, ou seja, a filtração de leucose para todas as transfusões no hemorrio. E vejam como caiu a incidência de reações febris não hemolíticas. Vocês podem perguntar, mas depois subiu, é porque nem todo ano a gente conseguia comprar filtro para transfundir 100% os pacientes do hemorrio. Embora ele seja o nosso protocolo, nesse momento, por exemplo, de crise, a gente não consegue transfundir 100% os pacientes do hemorrio com filtro, e a gente espera voltar a fazer isso ano que vem. Bem, e um outro capítulo são as mortes relacionadas à transfusão. No sistema francês, no brasileiro, no shot da Inglaterra, e no sistema canadense. Então, a gente olha aqui esse relatório francês de 2015, vai de 2010 a 2015, a gente pode ver aqui as principais causas de morte. Então, por exemplo, em 2015, eles tiveram morte por incompatibilidade da BO, em 2010, desculpa. Já em 2011, 12, 13, 14, 15, já não tiveram mais. A maior parte das mortes lá, essa barra amarela, é por sobrecarga circulatória, que é uma complicação muito negligenciada e facilmente prevenível. Facilmente prevenível. Requer comunicação e integração entre a hemoterapia e os serviços clínicos e cirúrgicos, que são quem transfunde os pacientes. Fácil de prevenir, que é difícil é ter essa integração, que é difícil é ter essa articulação para fazer as recomendações, que é simples, colocar o paciente em decúbito elevado, pernas pendentes sempre que possível, e transfundir, sobretudo, transfundir muito lentamente os pacientes que têm risco de ter sobrecarga circulatória, que é, na França, a maior causa de morte. Infecção bacteriana é uma causa de morte também importante, assim como o tralho. Já o SHOT, no ano de 2012, que é o último relatório integral que está disponível, eles tiveram 22 mortes notificadas relacionadas à transfusão. Quais foram as causas dessas mortes? Subtransfusão ou transfusão feita com atraso, então a gente briga muito, quem faz a hemoterapia briga muito para não transfundir sangue desnecessariamente, o que é um problema, transfundir sangue sem necessidade, sangue, a gente está vendo aqui, não é isento de risco, então a gente não deve transfundir sangue se o paciente não precisa, mas também a gente não deve deixar de transfundir ou transfundir quando a gente quiser, na hora que a gente quiser, porque o paciente pode esperar, nem sempre ele pode esperar, e os ingleses notificaram cinco casos de morte porque o paciente não tomou sangue quando precisava ou tomou sangue com atraso. Apenas um caso de trale, graças às medidas preventivas que estão sendo tomadas por todo mundo, um caso de reação hemolítica no paciente falcêmico, e 12 cargos, assim como os franceses, 12 mortes por sobrecarga circulatória. 12 mortes, é muita morte por uma causa quase que completamente evitável. apenas uma morte por incompatibilidade da BO, uma morte por uma complicação muito rara e não evitável que é a púrpura pós-transfusional, e uma morte por entereocolite necrotizante e um recém-nascido que também é uma morte não evitável. Então, 22 casos de morte na Inglaterra em 2012. E no Canadá, o número deles é bem menor, também o número de transfusões do Canadá é bem menor. O Canadá é um país que tem 20, embora seja enorme como extensão territorial, tem 20 milhões de habitantes, porque a maior parte do país é formada pela tunda, que é gelo. Então, população pequena, consequentemente, muito menos transfusão e a gente olhar aqui eles têm realmente muito menos morte também do que os franceses, os ingleses ou mesmo que os brasileiros. Falando de morte, falando de complicações graves, uma complicação temível, porque é sempre grave, sempre não é, mas tem uma possibilidade de ser grave e possibilidade de matar o paciente ou quando não mata sintomas importantes, insuficiência renal, dor lombar intensa, essa sensação de morte, etc., é a incompatibilidade da BO, que é a transfusão do sangue que não é compatível para o paciente. Isso resulta sempre, sempre, sempre de erro humano. Seja erro humano da enfermagem na hora que colheu o sangue, seja erro humano do laboratório na hora que identificou a amostra, da enfermagem que identificou a amostra, enfim, da enfermagem de quem colheu, às vezes o laboratório que colhe o sangue. Na hora de preparar o sangue, na hora de instalar o sangue, muitas vezes, as pessoas que vão instalar, seja técnico, seja enfermeiro, leva duas bolsas para dois pacientes e troca na hora porque tocou o celular. Hoje em dia, o celular é um inferno em hospital. Acho que vale a pena a gente ter um bloqueador de celular que vai melhorar a assistência, só fazendo parênteses aqui, como os professores de Harvard hoje têm, todo professor de Harvard leva no bolso um bloqueador de celular na sala. Talvez a gente fale se a pena ter isso. Enfim, essa é apenas uma causa, não é a única causa. Então, vejam, na França, eles têm um número de incompatibilidade da BO, que é importante. e eles fazem, na beira do leite, sempre fizeram a tradição, repetem o ABO do paciente na beira do leite. A enfermagem, na França, quem transfunde é enfermeiro, sempre, não é técnico nunca, nem de laboratório, nem de enfermagem, quem faz o, eles sempre repetem o grupo sanguíneo do paciente e da bolsa na beira do leite. Aí vocês podem perguntar, mas tá bom, mas se eles repetem na beira do leite o grupo sanguíneo da bolsa, o grupo sanguíneo do paciente, como é que tem tanto caso? Tanto caso não, seis casos em 2010, três casos em 2010, 2013, quatro casos em 2015, não são tantos casos, mas são casos. Infelizmente, para eles, quase ninguém morreu aí. Então, como é que eles têm tantos casos? Porque aquilo virou um negócio mecânico. As enfermeiras fazem aquilo, não dá problema, tá tudo certo, não dá problema, tá tudo certo. Na hora que dá errado, que não tá batendo, a atenção que elas dedicam àquilo é pequena. Então, a França é muito criticada por outros países e ela é o único país do mundo, a França e a Bélgica e a Argentina a adotar esse sistema de repetir o grupo sanguíneo da bolsa e do paciente na beira do leito. Por isso, porque mesmo fazendo isso, e olhem, o dinheiro que eles gastam não é pequeno para fazer isso, eles não conseguem prevenir a incompatibilidade da BO em todos os casos. Certamente previne alguns. já na Inglaterra, eles tiveram em 2014 12 casos notificados de incompatibilidade da BO. 9 deles com concentrado de hemácea, 3 com plasma. O plasma geralmente não é muito grave, por exemplo, transfundir um plasma O num paciente A B, isso pode dar uma reação hemorítica, mas ela geralmente é uma reação autolimitada, dificilmente causa complicações graves. O que importa realmente é a hemácea incompatível. E eles tiveram 9 casos de incompatibilidade da BO na Inglaterra no ano de 2014, sendo 1 causou morte, 3 causaram complicações graves e 5 não tiveram consequências maiores. Pode acontecer. Eu já vi pacientes que tomam sangue a BO incompatível e não tem nenhum tipo de reação. Nada, não sentiu absolutamente nada. Não aproveitou nada do sangue, mas não teve nenhuma complicação clínica maior. Mas também pode morrer e pode ter complicação grave. E aqui a complicação grave é insuficiência renal aguda, que é uma complicação realmente grave. E aqui no Canadá, vocês vejam que eles têm conseguido diminuir com o sistema deles de moviligilância, que começou no ano 2000, eles conseguiram, eles viram que tinha um número alto de incompatibilidade da BO. Repito, o número de transfusões no Canadá é muito baixo, não se compara com o da França nem com a Inglaterra. E aí eles conseguiram diminuir esse número, mas eles têm assistido nos últimos 3 anos de novo um pequeno aumento do número de casos de incompatibilidade da BO, que tinha chegado praticamente a zero no ano de 2009. Então isso é um problema. Seria um problema no Brasil? Certamente é um problema. A gente teve, segundo a notificação da Anvisa, 13 casos ao longo dos últimos 8 anos. 13 casos em 8 anos dá 1,2 casos por ano. Muito menos do que a estatística inglesa que teve no ano só 22 casos. Então muito menos que a incidência inglesa ou francesa. Será que é porque o Brasil tem menos? Eu duvido. Aí realmente eu acho que a gente tem muito mais incompatibilidade da BO do que esse país, porque o sistema de sangue do Brasil é muito heterogêneo, a gente tem muito hospital no interior, muito pouco especialista ou com nenhum especialista, o que favorece, sem dúvida, o surgimento dessa complicação. E essa complicação, às vezes, dá problema. Isso aqui é uma notícia de jornal, que saiu há pouco tempo, Vale do Paraíba, mulher, que foi em Pindamonhangaba, a mulher morreu após receber a transfusão de sangue errado na Santa Casa de Pindamonhangaba, diz a polícia. E tem um inquérito instalado e o Estado já pagou 80 mil pela morte do idoso que morreu, porque tomou sangue a BO incompatível. E essa transfusão de sangue a BO incompatível é sempre por erro humano. O erro humano pode ser evitado. Os seres humanos são falíveis, eles erram. Porém, se você instituir procedimentos, verificar a eficácia desse procedimento, você consegue reduzir muito a chance de erro nesse tipo de situação. E aqui estamos falando basicamente identificação do paciente, coleta da amostra, boas práticas do laboratório e boas práticas na instalação do sangue de novo com a boa e correta identificação do paciente e da bolsa de sangue. E aí, a gente volta aqui para o que é a especialidade do Procolis, que é a segurança do paciente e as chamadas metas internacionais, que são identificar corretamente o paciente, será que isso tem impacto alto, será que isso tem impacto na segurança das transfusões? Tem impacto muito alto. Melhorar a eficácia da comunicação tem impacto? Certamente tem impacto, talvez não seja um impacto muito alto, é um impacto de médio para alto, acabei de dar o exemplo que é o taco, que é a sobrecarga circulatória, que a gente consegue prevenir se a gente souber que aquele paciente tem mais chance de ter taco e precisa da articulação entre o serviço de hemoterapia e os médicos assistentes. E quando não tem essa articulação, quase nunca é por culpa do médico, é muito mais por culpa nossa, que precisamos tomar a iniciativa, porque conhecemos mais, somos especialistas nisso, mais do que os outros médicos, então cabe a nós a iniciativa. Controle de medicamentos de alto risco, a pergunta é, sangue é um medicamento? No Brasil, sangue não é considerado um medicamento, na minha opinião, corretamente. Nos Estados Unidos, sangue é considerado um medicamento. Se for um medicamento e é o de alto risco, então eu diria o seguinte, certamente é um medicamento de alto risco, certamente é um produto cujo uso tem alto risco, acabamos de ver que ele pode matar, pode transmitir doenças infecciosas, então é de alto risco. garantir o local correto, procedimento correto e a cirurgia no paciente correto, tem impacto baixo, na verdade o que a gente precisa aqui é garantir a identificação correta dos pacientes no centro cirúrgico, é um problema à parte, que de novo tem a ver com os médicos e hemoterapeutas, mas não só com eles. Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados da saúde, então reduzir o risco de transmissão de doenças pelas transfusões, alto impacto. E reduzir o risco de lesões aos pacientes recorrentes de quedas, aí isso não tem muito a ver com a hemoterapia, não tem um impacto, mas as metas internacionais são metas que também do ponto de vista da hemoterapia são muito importantes para reduzir a incidência de complicações relacionadas a esta terapêutica. O que a gente pode fazer para aumentar a segurança das transfusões? Por exemplo, identificação positiva do paciente. Isso aí não é só para transfusão, é para tudo. Verificar sempre a identificação do hemocomponente, compará-la com a pulseira de identificação do paciente. Muita gente fala, tá bom, meu hospital não tem nem pulseira, mas devia ter, e não só por causa da transfusão, até porque a pulseira não custa quase nada. Verificar sempre, sempre, sempre a prescrição e o pedido. O pedido médio tem que estar assinado, carimbado, com uma série de dados, isso é obrigatório e não é opcional. E a prescrição deve sempre ser verificada. Esse componente está mesmo prescrito para esse paciente, a dose está correta. Verificar a prescrição, esse é o componente correto para esse paciente. Ou seja, está prescrito, a dose está certa, mas é esse componente, ele quer hemácia, ele não quer plasma, ele quer uma hemácia filtrada, ele quer uma hemácia irradiada. E verificar, e aí no caso do hemorrio, e eu acho que o procedimento correto é ter isso no prontuário transfusional do paciente, se o paciente precisa de componente especial e qual, se precisa tomar medicação para não ter reação alérgica, se tem que tomar sangue lentamente para não ter sobrecarga circulatória, etc. Tudo isso ajuda muito a aumentar a segurança das transfusões. A tecnologia pode diminuir os riscos? A tecnologia, claro que sempre pode contribuir, ela não é infalível, todo mundo, agora informatizei o serviço, acabou, meu zé, não acabou, erro nenhum. Informatizar não garante que acaba, mas é claro que melhora a eficiência e diminui as chances de erro. Então informatizar é um absurdo que o Brasil ainda não exija a informatização, a identificação dos mesmos componentes por código de barra. Não dá, estamos no ano 2017, isso não vale mais nada em termos financeiros, o custo é muito pequeno e o risco é muito grande de não fazê-lo, mas não é obrigatório ainda, infelizmente. Então no Rio de Janeiro temos serviços, agências transfusionais, é verdade, não serviços que coletam sangue, que ainda não estão informatizados. As pulseiras de identificação do paciente, uma coisa que ajuda muito, o Hemorril tem isso, isso reconheço, que não é muito fácil conseguir uma equipe dedicada à transfusão, ou seja, a gente tem uma equipe de enfermagem que só faz isso, mas isso em Hemorril tem um volume de transfusão muito grande, então essa equipe recebe os pedidos, verifica, colhe a amostra, entrega a amostra no laboratório, recolhe o sangue no laboratório, instala o sangue, volta para ver se o paciente teve alguma reação, então isso também é uma coisa que aumenta muito a segurança, é infalível, é a prova de erro, claro que não é a prova de erro, mas também diminui os riscos. Gerenciamento de estoque no centro cirúrgico saia crítico, um hospital em Hemorril agora tem nove ou dez hospitais para os quais a gente distribui sangue, e alguns, o centro cirúrgico é muito pequeno, tem uma sala, tem duas salas, aí é mais ou menos fácil, mas quando é um hospital grande com oito, dez, doze salas, em geral o centro cirúrgico não aceita que o sangue fique na geladeira do banco de sangue, quer que vá para lá, que fique lá, e aí começam os problemas, que a gente tem a tendência, digo a gente, nós hemoterapeutas, a dizer assim, não é problema nosso, problema lá do anestesista, do cirurgião, da enfermagem, não é nosso também, e a gente deve gerenciar melhor os estoques, ou deve cobrar uma gerência melhor dos estoques no centro cirúrgico, que se erra muito, dez pacientes, dez ao mesmo tempo, anestesiados, sem poderem ser identificados, às vezes sem pulseira, a chance de erro, não só em cirurgia, mas como na transfusão é grande. Existem coisas mais modernas, softwares acoplando a imagem do paciente, a foto do paciente, ao código de barra da bolsa, ao código de barra da beira de leite, são instrumentos, você leva um celular, por exemplo, clica na pulseira do paciente, clica no código de barra da bolsa, e ele diz que essa bolsa está ou não está cruzada para aquele paciente, se é para aquele mesmo, aparece a foto do paciente, são tecnologias que aí sim são relativamente caras. As geladeiras inteligentes, geladeiras, cada compartimento é controlado por computador, você sabe exatamente o que está em cada compartimento. Etiqueta de radiofrequência, que te permite um inventário em tempo real, mas que ainda são coisas caras, então a tecnologia pode melhorar, mas você não precisa necessariamente de alta tecnologia para você melhorar, depende muito, muito, muito dos seres humanos, das pessoas que estão ali nos hospitais. E só para lembrar, estou falando aqui de código de barra, isso aqui é uma caixa de clipes, peguei acho que a coisa mais sem valor do mundo, essa caixa de clipes, acho que eu comprei por um real, e ela tem código de barra. Agora a gente pega essa bolsa de sangue, código de barra, vocês estão vendo ali, mas é do fabricante, está identificando nada, o nome, não sei se dá para ver, mas o nome do paciente, o grupo sanguíneo, a abreviatura do nome do paciente, o grupo sanguíneo, estão escritos na caneta, sem código de barra, que identifica o número da bolsa, o prontuário do doador, nada. Então, convenhamos que não dá, não dá para uma caixa de clipes ter código de barra e uma bolsa de sangue, com o seu valor, justamente por ser doação não remunerada, tem um valor que é inestimável e tem um risco que é grande, não dá para não ter código de barra. A transmissão de doenças infecciosas pelas transfusões é outro problema, é outro problema importante, e aqui alguns casos que saem no jornal, e na verdade, embora a maior parte das mortes no Brasil certamente não sejam por transmissão de vírus, certamente é por incompatibilidade da BO e sobrecarga circulatória, mas o que sai no jornal é isso aqui, paciente infectado com vírus HIV após transfusão de sangue no Rio Grande do Sul, isso foi muito recente, foi agora em 2017, na cidade, no norte do Rio Grande do Sul. Isso é o que tem impacto para a opinião pública, mas isso é o menor do risco, e é um risco às vezes inevitável, não era o caso aí, não sei se dá para ver na foto, mas essas bolsas não tinham código de barra, e o próprio serviço reconheceu que se enganou de bolsa, pegou uma bolsa que era HIV positivo e liberou para uso e uma bolsa que era HIV negativo e descartou. Certamente, o fato de não ter código de barra contribuiu para essa situação, mas é uma situação inevitável, mesmo nos países mais ricos com a prevalência baixa de HIV, você pode ter o risco de ter alguém em general imunológico que doou sangue e que vai transmitir doença, vai transmitir esse vírus. Mas, teve contaminação por HIV, sai no jornal, sai no jornal nacional, essa aqui da Folha de São Paulo, mulher infectada pelo HIV em transfusão, infectada por HIV em transfusão, ganha direito à denização de 300 mil, isso é sempre manchete de jornal, parece que esse é o maior problema da hemoterapia. Não é, é claro que para quem se contamina com HIV é um problemaço, mas do ponto de vista saúde pública não é o maior problema, embora é claro que a gente tenha que atuar nesse problema. Existe o chamado risco residual, que é o risco de uma bolsa testada e testada até por métodos modernos ser negativa em todos os exames e estar contaminada. Isso se deve basicamente à janela imunológica. Então, se a gente olhar aqui, essa é a estimativa do risco residual no Brasil antes do NAT, que agora é feito obrigatoriamente para HIV, HCV, e depois do NAT. Então, depois do NAT, o risco de HIV era de 4,2 para cada milhão de doações. Então, não é zero. Do HCV, a gente não tem estimativa depois do teste NAT, mas antes era de 5 por milhão de doação. E do HBV, é um risco só de Santa Catarina, é um estudo que talvez não valha para o resto do Brasil, mas é o único que existe, é de 1 para cada 10 mil doações. Certamente é menor que isso o risco. Mas só para deixar claro que sangue tem risco. Então, razão a mais para a gente não transfundir sangue sem indicação. E comparando o risco residual no Brasil com os Estados Unidos, o risco residual no Brasil é muito maior. Quase 10 vezes maior. E o que é, principalmente para HIV, o que é surpreendente porque a incidência na população é a mesma. Tem muita diferença na prevalência do HIV no Brasil e nos Estados Unidos. Tem diferença no banco de sangue. Certamente porque as pessoas vêm se testar no banco de sangue aqui muito mais do que eles fazem nos Estados Unidos. Então, esse também é um problema com o qual a gente tem que lidar com as pessoas que buscam os testes e que para isso vêm os bancos de sangue. Bom, mas além dos vírus, na verdade, o maior risco infeccioso considerado por todo mundo são as bactérias. Não é obrigatório no Brasil, não é obrigatório na França também, por exemplo, detectar bactérias em plaquetas. O risco de bactéria em plaquetas, porque a plaqueta é conservada em temperatura ambiente, 22 graus, que é uma temperatura que não inibe o crescimento plaquetário, ao contrário de hemácia que fica a 4 graus, que é uma temperatura que faz com que as bactérias não cresçam. Então, esse estudo aqui, na verdade, é um compilado de 4 estudos, cuja referência vocês podem ver nesse diapositivo, uma para cada 300 bolsas de concentrado de plaquetas, desculpa, uma para cada 1.500 bolsas de concentrado de plaquetas estaria contaminada com bactérias. Como cada paciente recebe 5 bolsas, um paciente adulto recebe um pulo de 5 bolsas, a cada 300 pacientes transfundidos, um teria o risco de receber bactéria. Felizmente, a maior parte das bactérias são bactérias pouco virulentas, mas tem bactérias virulentas que causam sepsis após a transfusão. E aqui a gente pode ver no sistema francês de homovigilância o número de sepsis bacteriana pós-transfusional, desde 2010 até 2015. Então, regularmente, eles têm algum caso de sepsemia bacteriana pós-transfusional. E também, às vezes, saem no jornal. Essa foi a primeira vez que eu vi isso saindo no jornal, no jornal Gazeta Online do Espírito Santo, uma mulher que morreu após transfusão com sangue contaminado por bactérias. Na verdade, como o Espírito Santo produziu plaqueta, plasma e hemácias, a hemácia também estava contaminada e também causou reação, mas o paciente não morreu. E além da bactéria, que é, sabidamente, o maior risco, além dos vírus, digamos, tradicionais para os quais a gente testa, tem todos os patógenos emergentes. Aqui tem um mapa múndico com todos os patógenos emergentes. Muitos deles podem ser transmitidos por transfusão. Não vou perder muito tempo aqui, mas só para mostrar que em 2012, um grande estudo feito no Rio e Recife, a gente encontrou que 0,5% dos nossos doadores do Rio e 0,7% doadores de Recife tinham vírus da dengue presente no seu sangue, embora estivessem assintomáticos. E, mais ainda, transmitiram sangue, foi um estudo prospectivo, houve seis casos comprovados de transmissão do vírus da dengue por transfusão. Uma eficácia de 37,5% da transmissão do vírus da dengue. Então, dengue é uma doença transmissível pelo sangue, é o maior estudo já feito no mundo, foi no Hemorrio e no Hemope, em Pernambuco, que mostrou que a dengue pode ser transfundida e é transmissível por transfusão. Assim como a leishmania, isso é um estudo do professor Helio Moraes de Sousa e Uberaba, ele comprovou três casos, isso foi em 2015, três casos de transmissão de leishmania em pacientes de zona endêmica, Minas Gerais, Monte Claro, Ceará e Piauí. Então, a leishmania também pode ser transmitida por transfusão, tem vários relatos. Essa é a frequência de morte por bactéria no Brasil, vejam que a frequência é muito menor, certamente, porque também é subnotificada. Zika vírus também é transmissível pelo sangue, tem quatro casos relatados no mundo, os quatro casos no Brasil. Três casos foram publicados em revista científica, um caso não foi publicado em revista científica. Então, Zika é transmissível pelo sangue, certamente a gente transmitiu casos de Zika durante a grande epidemia do ano passado e 2015 no Rio de Janeiro e no Brasil. Esse é um estudo feito entre abril e dezembro de 2016 para Zika, chikungunya e dengue em quatro hemocentros brasileiros, São Paulo, um estudo multicêntrico, São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Recife. E vejam que a gente encontrou no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte 0,6% dos doadores, 0,64% dos doadores estavam assintomáticos e tinham o vírus da Zika. Então, certamente transmitiram. Se o paciente teve problema ou não, a gente não soube, mas, e assim como chikungunya, vejam, no Rio de Janeiro a gente encontrou 0,35% dos doadores assintomáticos, chikungunya dá muito mais sintoma do que Zika, na verdade, a maior parte das pessoas com chikungunya tem sintomas, mas 0,35% dos doadores entre abril e dezembro de 2016 tinham o vírus chikungunya. E dengue, o Rio, felizmente, estava com a epidemia já muito pequena nesse momento, muito poucos casos, mas alguns casos ainda. Já na França, o maior problema deles é o vírus da hepatite E, que é um novo patógeno que se descobriu que passa por transfusão, tem a ver com a ingestão de carne de porco mal cozida, então é um problema hoje na Europa. Então, os franceses têm tido vários casos de hepatite E e a Inglaterra, por exemplo, instituiu como obrigatória a testagem para a hepatite E em 100% dos seus doadores. Que alternativa nós temos para diminuir o risco de transmissão de doenças infecciosas. Triagem clínica, sempre, vale sempre, é sempre importante, nesse momento, há discussão no Supremo Tribunal se os emocionantes têm ou não o direito de perguntar aos homens que se candidatam a doação, se eles tiveram sexo com outros homens nos últimos 12 meses. A norma brasileira diz que eles não podem doar se tiverem feito isso. houve uma ação civil pública movida por um Partido Socialista brasileiro, pelo PSB, que diz que isso é inconstitucional, que isso é discriminação baseada em preconceito e, até agora, a votação está cinco votos a um a favor de considerar inconstitucional. Isso é um discutível, mas, enfim, só para levar isso em conta que talvez diminua a segurança do sangue. A triagem sorológica clássica é óbvia, os testes de biologia molecular que detectam não o anticorpe, mas os vírus, que reduzem muito a janela imunológica, embora não a elimine. O teste nasce para novos vírus, hoje com a tecnologia surgiu um vírus, daqui a dois meses você já consegue fazer um teste. O problema é fazer esse teste em larga escala e rápido para a banca de sangue, mas os Estados Unidos testam, por exemplo, a USNIO, vai testar para a babésia e está testando para a Zika. Pasmo, nos Estados Unidos, que tem poucos casos de Zika, mas tem casos autóctones, especialmente na Flórida, no Texas e na Califórnia, decidiu que 100% do seu sangue tem que ser testado para a Zika e estão fazendo isso desde novembro do ano passado. A automação dos testes sorológicos é muito importante, por isso que a recomendação do Ministério e o mundo inteiro segue essa recomendação é concentrar a sorologia em grandes plataformas. Não adianta você, cada local que coleta, fazer meia dúzia de testes. A não ser que você tenha dinheiro para jogar fora e compre grandes plataformas robóticas para testar meia dúzia de amostras, os testes sorológicos têm que ser automatizados. Por quê? Porque você reduz o eu humano. Onde é que se erra na sorologia? Não é no teste em si, é na fase pré-analítica, que é o seu identificação da amostra, do tubo, dos hacks, etc. E na fase pós-analítica, transcrição do resultado. Com plataforma robótica, você evita o erro humano. Esse erro humano era estimado em 0,5% nos anos 90, nos Estados Unidos. 0,5%. Ninguém sabe quanto é que ele é hoje, mas houve uma redução considerável com as plataformas robóticas, que são recomendáveis no Brasil, recomendadas, mas não são ainda obrigatórias. Então tem serviço pequeno, hospital pequeno, que resolve manter sua sorologia e que faz sorologia sem ter uma plataforma robótica, certamente com maior risco. Detectar bactérias em concentrada de plaquetas, isso também é uma coisa que pode ajudar a prevenir o maior risco infeccioso, que a gente sabe hoje em transfusão, que é bactéria. E, eventualmente, na ativação de patógenos, que é uma técnica que elimina a infectividade de vírus, bactérias, protozoários, etc. Está disponível no Brasil, o problema é que apenas para plaqueta e plasma não está para hemácia. Então não é tecnologia barata que você não consegue aplicar para hemácia. Então só para plaqueta e plasma você continua tendo que fazer todos os testes sorológicos e de biologia molecular. Então, enfim, em conclusão, quer dizer, as transfusões de sangue são um procedimento seguro. O sangue no Brasil nunca foi tão seguro quanto ele é hoje, cada ano ele é mais. Porém, há espaço, e diria mais, há uma obrigação de que essa segurança pode e deve aumentar. Pergunta se a gente vai chegar no risco zero. O risco zero não existe para nada, mas a gente deve sempre persegui-lo. Acho que essa é uma meta de todo mundo que trabalha em hemoterapia. E com isso eu encerro e agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição se houver perguntas. Obrigada, Luiz, pela sua apresentação. Importantíssimo esse tema. No início da sua apresentação, você abordou bastante o nosso sistema de notificação de reações transfusionais, o nosso sistema de hemovigilância. Em seguida, você foi discutindo e traçando, fazendo uma análise dos nossos resultados junto com o de outros países, principalmente Canadá, França e o Reino Unido. Ficou claro a importância da notificação. Por quê? se não tivermos os dados sobre o que está acontecendo, como é que nós vamos poder adotar as medidas necessárias para corrigir o risco. E aí eu gostaria que a gente discutisse um pouco mais o compromisso dos gestores. Você apresentou, Luiz, que hoje, quer dizer, no último boletim da Anvisa, 800 hospitais fariam notificação. A notificação das reações transfusionais é obrigatória para todos os hospitais que fazem transfusão de sangue, não apenas para os serviços de hemoterapia. Nesse sentido, Luiz, você como diretor de uma unidade hospitalar, gostaria que você falasse um pouco disso, da liderança do gestor hospitalar. Será que ele está ciente da importância da participação desse sistema de hemovigilância? porque não é notificar apenas por notificar. Bastou essa análise de um boletim da Anvisa que diz, na conclusão, qual é a nossa taxa de incidência de reações adversas muito inferior de países mais desenvolvidos e que há mais tempo estão acompanhando essas reações porque não há notificação. Queria então que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema. Lourdes, acho que é uma pergunta excelente porque acho que é uma responsabilidade de todos. A gente costuma muito atribuir responsabilidade aos gestores, ao sistema, como uma coisa etérica, o sistema não funciona. Quando o sistema somos nós que fazemos. É claro que tem coisas que são invencíveis, mas isso é uma coisa claramente fácil de vencer. Então, acho que os gestores têm muita responsabilidade, os gestores dos hospitais, porque assim, vamos falar português, claro, existem muitos comitês e um deles é o comitê transfusional que existem no papel mas não existem na prática. Então, os comitês transfusionais, se o gestor, digamos, o gestor máximo do hospital, o diretor geral, o diretor técnico, cobram o funcionamento, participam, delegam, dão poder, cobram o resultado, analisam os relatórios, certamente, primeiro, o comitê se sente mais empoderado, segundo, vai trabalhar melhor, vai ter que trabalhar melhor. Infelizmente, essa não é a realidade, aqui não estou criticando gestor nenhum, mas enfim, é a realidade, a realidade é que comitê transfusional, não é o único, mas é o que nos diz respeito hoje aqui, funcionam bem menos, existem poucos, e os que existem funcionam, alguns funcionam muito bem, mas boa parte deles funcionam apenas para constar, para cumprir tabela lá, e marcar, fizemos reunião a cada dois meses e tal, vai lá, fiz a reunião aqui, mas dali não sai muita coisa, e uma coisa que pode sair certamente é essa, cadê os relatórios, o relato de hemovigilância, quantas reações tivemos, não tivemos nada, não é possível, um mês não pode não ter, dois meses, não é possível, não somos tombões assim, uma vez eu visitei um serviço, não vou dizer onde foi, foi um estado relativamente rico do Brasil, em que eu visitei o Hemocentro lá, e eles falaram, olha, aqui nós trabalhamos com tolerância zero, erro zero, então não temos nenhuma reação transfusional, zero, está ótimo, todo mundo trabalha com tolerância zero, não tem erro, enfim, então eu acho que realmente o gestor tem responsabilidade, não é só dele, eu acho que também, quando o gestor, por razões que não vem ao caso, não são, digamos, não se engajam suficientemente nessa questão, cabe ao serviço de hemoterapia provocar, cabe ao serviço de hemoterapia criar um comitê, ir atrás, se reunir, nem que seja com uma pessoa, fazer relatório, e o serviço de hemoterapia também tem a obrigação de fazer hemovigilância, ah não, mas é um hospital muito pequeno, mas quando é um hospital muito pequeno, também transfunde pouco, outro dia eu estava aqui mesmo na Fiocruz, numa monografia de um curso de especialização em gestão, e uma pessoa lá apresentou um trabalho muito bom, e no final ela falou que ela ia tentar, de hemovigilância, ia tentar implantar a hemovigilância em 10% das transfusões, você tem 5 transfusões por dia, qualquer coisa que não seja 100% não dá para começar, então às vezes no hospital pequeno dá para fazer mais facilmente que no hospital grande. Muito bem, Luiz. Em relação aos principais riscos, então você aqui abordou com muita propriedade, relacionados com a transfusão de sangue, eu gostaria de discutir um pouquinho mais, que medidas poderíamos adotar nos serviços de saúde para evitar a principal que você aqui discutiu, que seria a reação hemolítica aguda imunológica, a incompatibilidade, principalmente a ABOP, para começar, mas depois eu gostaria de falar um pouquinho de sobrecarga circulatória, mas antes a incompatibilidade. Olha, a incompatibilidade é sempre erro humano, nenhum, eu acredito que nenhum laboratório hoje no Brasil vai errar um tipo de sanguínea tecnicamente, ou vai classificar erradamente, a não ser que tenha uma discrepância e outra coisa, mas ninguém erra um tipo de sanguínea, o erro é porque pingou no tubo errado, colheu a amostra do paciente errado, pegou a bolsa errada, pegou duas bolsas, uma O e uma A, mandou a O para o paciente B e mandou a B para o paciente O, então assim, é sempre erro humano, erro humano, vai acontecer, vai acontecer, mas você tem um mecanismo de corrigir, você tem uma série de procedimentos que você tem que colocar em prática e que você, que reduz muito, então passo a passo, qual é a primeira etapa? Pedidos, então o pedido tem que estar claro, não pode estar rascunhado, não pode estar JA da Silva Santos, não dá, JA da Silva Santos, ou M, A, sei lá, M lá, M, Carneiro, Maria Antônia Carneiro, às vezes tem duas pacientes, então muitos erros acontecem porque tem homônimo, infelizmente as enfermarias brasileiras são, os hospitais brasileiros tem enfermarias de 4 leitos, 6 leitos, 8, 10, 20 leitos, e homônimo não é difícil que aconteça ali, então assim, a primeira etapa é o pedido, ele tem que estar claro, legível, com o carimbo do médico e responsável, porque depois, esses casos ali de sangue errado, era um paciente que tinha sido operado em ortopedia, um paciente de ortopedia tinha sido operado, estava bem, estava um pouquinho anêmico, o médico resolveu transfundir, ele podia ir para casa perfeitamente, tomava ferro, ia se recuperando, não, eles resolveram dar um sangue para ele, que é uma coisa do século passado, para ele sair, ficar melhor em casa, ficar mais, uma transfusão de conforto em casa, e essa transfusão foi com sangue incompatível, claro, uma coisa não justifica a outra, mas, se ele não tivesse transfundido, de quem foi a responsabilidade por ter pedido aquele sangue para um paciente que não precisava, então assim, a primeira coisa é o pedido, a segunda coisa é a identificação do paciente, aí não é só por causa da transfusão, aí tem que ter hospital como tudo, tem que estar envolvido nisso, não é à toa que isso é a meta número um das metas internacionais de segurança do paciente, idealmente com pulseira, idealmente com sistemas mais sofisticados de informática, mas se não for, se não tiver pulseira por alguma razão, tem outro nome, bota o nome na cabeceira, bota o nome no pé da cama, enfim, tem sempre jeito, e se o hospital não faz, a hemoterapia pode fazer para ela pelo menos, pode consultar, tem várias, então, identificação positiva do paciente é fundamental, no laboratório, geralmente não é aí que acontece o problema, mas o laboratório às vezes cola a etiqueta errada, então isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, tem que fazer sempre, sempre, sempre estar sendo revisado e treinado, e por fim, na hora de expedir o sangue e de instalar o sangue, então são cinco etapas, solicitação do sangue, coleta da amostra, realização das provas laboratoriais, expedição, a distribuição do sangue, a entrega do sangue para quem vai transfundir e a instalação, essas etapas são etapas padrão, são etapas iguais em qualquer lugar do mundo que com treinamento, com repetição, com treinamento, você consegue evitar reduzir muito, muito, muito a incidência delas, as complicações. Muito bom, Luiz. E sobre a sobrecarga circulatória, você mesmo aqui mencionou que ela é absolutamente evitável e você apontou aqui nos dados de sistemas de hemovigilância mais consolidados, mais robustos, como o da França, do Reino Unido, como ele é importante, como sobressai essa questão das complicações para o sobrecarga, como é que ela poderia ser gerenciada, evitada ou pelo menos reduzido o dano? Olha, uma coisa muito importante é você saber o diagnóstico do paciente, a idade do paciente, por isso que no pedido de sangue tem que ter qual é o hematócto, qual é a contagem de plaquetas, mas sobretudo qual é o hematócto do paciente se ele vai tomar hemácia, porque se é um paciente que você tem, vamos dizer, 75 anos de idade, a semana passada nem morriu, um paciente que não era do hemorriu, mas nos pediram sangue, o paciente tinha 75 anos de idade, estava com hematócto de 4, com normovolemia, ou seja, ele não estava sangrando, ele estava com anemia hemolítica ou imune, então esse paciente tem um volume, uma volemia normal, se você dá sangue, sangue, um expansor volembo poderoso, quem está com 4 hemoglobina, está com a bomba cardíaca comprometida, ainda mais se for velho, então se você vai, aí a tendência é 4 hemoglobina, eu vou transfundir logo, rápido, se você transfundir rapidamente essa pessoa, o coração não vai suportar aquela sobrecarga e vai fazer edema agudo, vai ter complicações ligadas a isso, então assim, você não faz isso sozinho, você precisa dar integração com o corpo clínico do hospital, para que o corpo clínico não tenha, não economize nos dados, olha, inspecência cardíaca, congestiva, você já sabe que você não vai poder transfundir aberto, paciente renal crônico, não está fazendo diálise, vai ter que tomar sangue por alguma razão, se acontecer, fora da diálise, que não é recomendado, tem que ser ultra lento, então, é uma integração, assim, sozinho a hemoterapia não faz isso, sozinho também o médico assistente não faz, tem que ser parte a parte, por isso que a hemoterapia tem sempre que interagir, e esse é um problema, a falta de hemoterapeutas é um problema no Brasil, é um problema, não só no Brasil, na verdade, é uma especialidade que muita gente não quer fazer, ou pouca gente quer fazer, mas assim, é basicamente isso, integração com a clínica, para identificar os pacientes que estão sob risco, e muitas vezes, a gente negligencia isso, vê uma toca muito baixa, bota sangue, às vezes não manda fazer rápido, mas faz normal, normal às vezes é muito para aquela pessoa que é idosa e que tem sobrecarga cardíaca de base já. E aí volta a meta internacional de comunicação efetiva, como é que você comunica o quadro daquele paciente que pode ter alguma instabilidade circulatória com a transfusão, importante isso, que você destacou assim, temos aqui uma pergunta, da Kátia, dona de São Félix, que ela pergunta o que é uma geladeira inteligente. São geladeiras que estão chegando no Brasil ainda, Kátia, já estão disponíveis, mas eu nunca vi aqui no Brasil, já vi fora do Brasil, em que cada bolsa fica num compartimento, esse compartimento é controlado por computador, de modo que você olha no computador, você sabe exatamente, se eu quiser fazer um sangue, por exemplo, um sangue RH negativo, sem o antígeno ser grande, se o antígeno é grande, para um paciente RH negativo, por alguma razão, eu quero esse sangue, eu sei que naquela geladeira, naquele lugarzinho, está aquela bolsa, e eu vou pelo computador, ordenar, que saia exatamente aquela bolsa para aquele paciente, é como se fosse comprar uma Coca-Cola, nessas máquinas de aeroporto, rodoviária, você bota lá o código, e sai aquela Coca-Cola, exatamente aquela que você pediu, é mais ou menos esse o princípio, você bota um código, o código corresponde àquele local da bolsa, e vai sair exatamente aquela bolsa que você quer, que corresponde às características do seu paciente, é caro hoje, é muito caro, mas certamente vai, daqui a pouco vai ficar barato, hoje a tecnologia avança muito rapidamente, certamente daqui a alguns anos isso vai ser barato, mas você não precisa disso, isso aí é um plus, isso realmente é uma, é da superestrutura, você pode fazer mais ou tanto quanto, com bem menos. Com certeza, temos aqui também uma pergunta da Aline Ferreira, até quanto tempo depois de congelado o plasma pode ficar na geladeira? Na verdade, quanto tempo deve ser de vida útil do plasma congelado? Depois de descongelado, ele pode ficar por até 24 horas, existe hoje, o Brasil ainda não aceita isso, mas existe hoje nos Estados Unidos, na Europa, na Escandinávia, um novo hemocomponente que é o plasma líquido, que é guardado para trauma, hoje a transfusão maciça no trauma requer o uso intensivo de plasma, e se você tem plasma congelado, leva geralmente uma hora, uma hora e meia, entre o paciente do trauma chegar sangrando, você conseguir colher a amostra, saber o grupo sanguíneo, descongelar o plasma e transfundir, e isso já se perdeu muito tempo, você considera que quanto mais cedo você fizer o plasma junto com a hemácia, melhor é para o paciente, então por causa disso, o FDA já permite que você guarde plasma na geladeira por até cinco dias, para uso exclusivo no trauma, não para uso em outra, qualquer outra, apenas para uso no trauma, geralmente a geladeira que fica na emergência, então você pode guardar por até cinco dias, mas de acordo com a lei brasileira, com a legislação brasileira, e do mundo inteiro, descongelou 24 horas, não usou 24 horas, é lixo. E ainda em relação a risco, Luiz, e o risco de contaminação por bactéria, isso também que você falou, destacou muito por conta da plaqueta, pela temperatura em que ela é armazenada, mas muitas vezes, você estava falando do centro cirúrgico, porque no centro cirúrgico, os componentes de sangue ficam armazenados, não lá no serviço de hemoterapia, mas em que condições? Existe risco de você deixar uma bolsa de sangue fora da geladeira, aguardando a transfusão, e isso pode proporcionar uma transmissão de, enfim, uma contaminação bacteriana, inclusive levando a sepsis? Poderia discutir? Claro, as normas, outro ponto muito bem levantado, as normas brasileiras e mundiais, dizem que depois que você tirou uma massa da geladeira, ela só pode ficar por até 30 minutos. Quando você manda sangue para o centro cirúrgico, você não for olhar, não vê como guarda, mas muitas vezes fica a temperatura muito, por um tempo muito superior a 30 minutos, a temperatura ambiente, ou pior, já cansei de ver isso também, bota no congelador, para ficar mais bem guardado, aí põe no congelador, aí congela, emoliza tudo, esse aqui não dá para transfundir, até pior do que deixar a temperatura ambiente. Então, esse é um problema, assim, não apenas porque isso pode favorecer o crescimento bacteriano, como também porque as hemácias podem se emolizar a temperatura ambiente. A temperatura ambiente no Brasil, às vezes, não é 22, é 40, é 38, é 40, e às vezes a hemácia se emoliza ali. E a plaqueta também é uma temperatura muito alta, primeiro, também favorece ainda mais o crescimento de bactérias, ela é guardada a 22 graus, se você põe a 30, 35, a bactéria vai crescer muito mais. E também porque ela perde eficácia, quanto mais tempo ela ficar parada e em temperaturas acima de 22, menos eficaz ela vai ser. Luiz, você abordou há pouco a questão de reações hemolíticas, que ocorrem muito mais por erro humano do que por erros no laboratório, na tipagem propriamente dita, no teste laboratorial. Então, erros pré-analíticos, erros de identificação, mas para isso são riscos conhecidos, são pontos críticos desse processo que não são desconhecidos, portanto, eles podem ser gerenciados, podem ser gerenciados por estabelecimento de procedimentos operacionais, diretrizes, recomendações, um padrão, isso de funcionamento dos serviços, não só os serviços que fazem coleta e processamento, mas principalmente pelos que fazem transfusão. Eu te pergunto se no Brasil desconheço recomendações do Ministério da Saúde sobre as boas práticas da transfusão de sangue, não da coleta e processamento, mas as diretrizes brasileiras para transfusão segura propriamente dita, como é que vem sendo a adoção de medidas dessa natureza nos hospitais. Sabemos que os hospitais que se submetem avaliação externa como acreditações, têm esses protocolos mais bem estabelecidos. E os demais hospitais? Qual é o papel do Hemocentro nesse sentido também de estimular a adoção de padrões de funcionamento? também outra pergunta muito boa, respondendo por partes, você tem toda a razão, são riscos conhecidos, portanto, gerenciáveis, em boa parte evitáveis, e a legislação brasileira não é muito detalhada a esse respeito. Ela estabelece algumas coisas, estabelece que você tem que acompanhar a transfusão, tem que medir sinais vitais, etc., de tal maneira que se houver uma reação você identifique precocemente, então tem que estar alguém do lado nos primeiros minutos da transfusão, tem que voltar durante um determinado momento, durante o tempo em que o sangue está correndo, então isso a legislação estabelece, mas ela não é nem um pouco detalhada em métodos e práticas que permitam diminuir esse risco de troca de sangue, troca de amostra, fala claro em identificação positiva, etc., mas assim, não é muito claro e também não é muito claro para as pessoas o que tem que ser feito, aí entra realmente o papel do Hemocentro, o Hemocentro tem que fazer isso, isso é muito importante, por exemplo, muita gente fala dupla checagem, mas nem sempre é viável fazer dupla checagem, é um caso em que na beira do leito dupla checagem não é um negócio tão simples assim, a pessoa pode fazer mais de uma verificação, mas ter duas pessoas para checar não vai ser muito a realidade do sistema público brasileiro, enfim, se puder ser feito, ótimo, mas eu acho que realmente os Hemocentros precisam, e aí, todos os Hemocentros precisam realmente melhorar isso, interagir mais com os hospitais e os hospitais precisam buscar também isso, o que acontece também é isso, muitos hospitais não buscam, até porque não tem nem especialista, o Rio de Janeiro tem um grande problema, é que não tem Hemoterapeuta suficiente, a Vigilância Sanitária abriu uma sessão e permitiu que cada Hemoterapeuta seja responsável técnico por dois serviços, que já é uma sessão à regra nacional, mas a gente faz curso, agora mesmo tem um curso de pós-graduação aberto, tinha até 35 vagas, tem 20 pessoas fazendo, então, são poucas pessoas, e desse que faz, todo mundo vai trabalhar com isso, normal, às vezes vai fazer outra coisa, então realmente faltam profissionais, não é muito fácil saber como resolver isso, a questão da falta do profissional de hemoterapia é bem complicada, um tema bem complexo realmente, que sem ele fica difícil você, o hospital até procurar essa ajuda, né? Desculpa, você treinar o responsável técnico para que ele treine a equipe do hospital, outra coisa, treinar a equipe inteira do hospital, o Hemocentro não vai dar conta, né? Realmente aí a falta do especialista, né? Que vá cuidar do gerenciamento desse risco, né? Temos aqui uma pergunta da Cristiane Rambo sobre trale, né? Como é que faz o diagnóstico diferencial entre trale e uma piora do estado clínico ou uma doença de base do paciente? Olha, Cristiane, você pergunta mais do diagnóstico de trale, um diagnóstico que não tem confirmação, né? Até depois você pode até não confirmar, mas aumentar o grau de suspensão quando o doador, você chama doador, se ele tiver anticorpo, anti-agaleal, grau de suspensão, o grau de imputabilidade aumenta muito. Mas trale é um diagnóstico quase que de exclusão, Tem alguns critérios, são os pacientes que durante as seis horas, durante ou após a transfusão, apresentam dispneia, sem estar relacionada à sobrecarga cardíaca, ou seja, não é uma dispneia e um edema pulmonar de origem cardiogênica, com infiltrado, característico, etc. Mas assim, nenhum desses sintomas e sinais, eu mesmo da imagem radiológica, claro, tem hipóxia, etc., mas nada disso é patognomônica e permite você dizer, esse paciente tem trale, é sempre um diagnóstico, você suspeita de trale, você não consegue confirmar, posterior às vezes você consegue reunir mais evidências, mas assim, provar que é trale, não, mas o paciente está tomando transfusão, tomou transfusão nesse período de seis horas, não tem problema cardíaco, não é um verinho, que lá, com incidência cardíaca, etc., ou mesmo um jovem, com incidência cardíaca, fez uma dispineia súbita, inexplicável, com infiltrado intersticial, hipóxia, é muito possível que seja trale. Então, precisa de investigação, mas muitos casos de trale ficam como não confirmados. Muito bem. Luiz, como é que os núcleos de segurança do paciente, na sua opinião, poderiam contribuir para que os gestores hospitalares realmente olhassem a segurança da administração de sangue e componentes como uma prioridade para a sua instituição e para que a transfusão de sangue seja assim, ela esteja presente nos planos locais de segurança do paciente, não por uma determinação normativa, mas pela importância médica da questão. E também, como é que poderíamos buscar uma estratégia de articulação e apoio dos núcleos de segurança do paciente ao fortalecimento dos comitês transfusionais? Como é que um poderia apoiar o outro? Porque, como você disse aqui, a relevância do tema, ainda hoje, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, continuamos. A transfusão de sangue, claro que ela é muito mais segura, mas é um procedimento de risco. Sem dúvida, eu acho que o núcleo de segurança do paciente, bom, primeiro assim, a percepção em relação do sangue, nos anos 80, quando surgiu a AIDS, tomar sangue era quase como uma roleta russa. Os pacientes morriam de medo, os médicos morriam de medo, os médicos pediam transfusão familiar do pai, da mãe, do filho, do paciente. Os pacientes, esses mesmo que queriam sangue de gente conhecida e tal, com a ilusão de que era mais seguro, não é necessariamente mais seguro. Enfim, então essa perspectiva, essa percepção foi aos poucos mudando e caiu no lado oposto. Hoje todo mundo acha que o sangue é 100% seguro. O sangue é muito seguro, a segurança do sangue melhorou muito no Brasil, falando aqui do Brasil, melhorou muito, mas não é 100% seguro. E tem erros, e os erros, isso que é pior, muita gente só pensa em HIV, segurança do sangue é HIV, o resto, não é importante, teve sangue, sangue detestado, tá bom, é como se estivesse 100% seguro, não é, e as principais causas de morte relacionadas à transmissão não são ligadas à HIV nem à bactéria, embora a bactéria seja o maior risco, infeccioso, mas são trale, sobrecarga circulatória e incompatibilidade com a DBO. Então, assim, partindo desse princípio, eu acho que um trabalho do Núcleo de Segurança é identificar isso, quer dizer, e cobrar, até interagir mais, eu acho que interagir mais com os comitês transfusionais e cobrar da direção do hospital, que sangue é um medicamento de alto risco, é um medicamento de alto risco, e tem mais, é um medicamento, cada bolsa é um lote, por isso que é difícil enquadrar sangue como medicamento, com medicamento você tem um lote, você faz o controle de qualidade do lote, você guarda a memória do lote, sangue, cada doador é diferente do outro, então cada bolsa é um lote, então é muito complicado, é um medicamento de alto risco, então eu acho que o Núcleo de Segurança do paciente pode, de fato, atuar mais nisso, por exemplo, eu acho que deveria ter um representante do Núcleo no Comitê de Transfusional e talvez vice-versa, quando o Núcleo de Segurança é grande, o suficiente, para ter gente do Comitê Transfusional, e o Núcleo, acho que é uma coisa importante, é cobrar realmente, no Lemorrio, a gerente de risco, de gerença de segurança do paciente, faz parte, ela mensalmente, ela vê todas as reações que já são analisadas pelo Serviço de Hemoterapia, ela analisa também, ela cobra, pergunta, discute, isso realmente, eu acho que tem um papel muito bom, acho que pode ser fundamental para os dois lados, tanto para a segurança do paciente, como para a hemoterapia, que essa atuação aconteça com mais intensidade. E Luiz, para que tipo de hospitais seria, assim, imprescindível o funcionamento pleno do Comitê Transfusional e a presença do especialista? Você estava aqui mencionando a escassez do especialista, mas temos 6 mil hospitais, eles fazem transfusão, mas não com tanta frequência e nem tem tanta complexidade, mas para quais hospitais isso seria absolutamente imprescindível? Diria que para todos aqueles que têm agência transfusional, que são serviços que recebem sangue, testam, fazem as provas pré-transfusionais e transfundem. pelas normas brasileiras, são serviços que têm hospitais que têm emergência aberta, que têm maternidade, ou que têm UTI não natal ou de adulto, e ou que transfundem mais de 60 bolsas por mês. Esse serviço tem que obrigatoriamente ter agência transfusional. Eu acho que esse serviço não tem como ter um especialista. O que talvez, se a gente chegar à conclusão que é inviável, que não vamos ter nunca especialista, talvez pudesse ter um especialista regionalizado, que ele fosse responsável por um grupo, não um responsável técnico, mas que tivesse enfermeiro, ou farmacêutico, ou biólogo, que trabalhasse com ele em conjunto e ele ficasse responsável por uma micro região, por um grupo de quatro, cinco, seis hospitais, ainda que ele não fosse responsável técnico. Talvez a gente devesse buscar soluções alternativas se a gente vir que realmente não vamos conseguir ter especialista, que eu temo que a gente esteja caminhando para esse desfecho, porque não temos. Para dar um exemplo, o Emorril tem seis vagas de residente em matologia e em terapia, e quando a gente tem muito, a gente tem uma pessoa, um residente, que vai fazer hematologia e hematerapia, que quase sempre prefere fazer hematologia ou onco-hematologia. Então, o número de pessoas formadas, talvez pudesse mudar a formação, ter a hematerapia ser uma especialidade à parte, uma formação de dois anos, enfim, tem vários caminhos a serem buscados, não é uma questão de solução fácil. Mas, pelo ponto de vista da segurança do paciente, essa é uma especialidade extremamente importante. Por quê? É um recurso terapêutico necessário, importantíssimo, hoje muito mais seguro do que no passado, mas que envolve riscos, sim, e que precisa ser utilizado de uma forma racional, correta, instalado de uma forma correta, acompanhado para que, como você disse no início da sua apresentação, tenha mais benefícios do que malefícios, não queremos mais benefícios para os nossos pacientes. e acho que não temos mais nenhuma pergunta dos nossos, daqueles que estão participando do webinar. Luiz, você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, só dizer que foi um grande prazer estar aqui, gostei muito das perguntas, das suas colocações, foram todas extremamente pertinentes, e a gente sempre espera que resulte disso uma melhoria na segurança da transfusão e na transfusão do sangue cada vez mais segura. Muito obrigada, Luiz, pela sua presença, acho que foi extremamente instigante, tudo isso que você trouxe aqui para a nossa reflexão. Muito obrigada a todos vocês que participaram do webinar, até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.